Música Ó, todo mundo de pança cheia Comeram, agora estão... Música Olha o canarinho O letrovisor do caminhão Está sismado com o outro Lá Ali o visor que está esperando para passar na balança Ó Agora está na antena Viu? Cancinho demais, ó Cantando ainda Descendo a serra de Paranaguá Olha como está isso Olha que horas que é Quinze para uma da tarde Olha a situação disso Quase que não dá para enxergar nada Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar um vídeo agora com essa paisagem maravilhosa Estamos descendo agora lá embaixo Para ligar a bomba Que acabou a água, sabe? Aí já vamos fazendo uma caminhada, né? Porque o sítio é grande, hein? Do começo até o final Nossa, dá uma boa caminhada Então acompanha aí junto com a gente Tá bom? Ó a felicidade do Arthur Muito bom, né? Até o Leandrinho está alegre hoje Ai, é bom demais aqui, gente Vocês deviam morar num lugar assim Pensa como é gostoso aqui, hein? Faz Deus, Zena? Faz Deus, irmão? Tudo bem? Cadê o bezerrinho que nasceu? Está lá bem vermelho Ela está lá e é uma bezerrinho Eu vou ver a bezerrinho, vai ser linda, né? É, ela é vermelho, mexeira Fica queira, vamos ver se ele vai virar Uau, o canto seguiu o canto O canto está ficando aí, Gisarda Qual que é o nome dessa? Florzinha Está socando, Florzinha Três ovos Olha, né? Ganso isso aqui? É E a peruca está chocando também, com fé Viu? Mas vai morrer ou? Olha, mas aqui não vai dar Não acredita, mas essa gança aqui Ela está chocando aqui Mas não sei se vai dar certo o ninho dela Porque ficou ao ar livre Gente, nasceu o terneirinho Acabou de nascer Lá com a vaca O bezerro grande Um terneirinho pequenininho Perto do cachorro, deitadinho Olha, gente A bezerrinha pequenininha Aquela lá, está deitadinha A grande não é filha Daquela branca, só o pequenininho Mas a grandinha, mama nela também Ela deixa Sai Todo mundo passando Aí lá deu o bezerro Cortou o meu pé Cortou mesmo? Uhum Está doendo A hora que chega lá em casa A mãe passa um remedinho Tá bom? Daí já vai passar a dor Vai lá pertinho Ver o bezerrinho Olha Olha aqui Cadê? Vai cuidar da mãozinha Passa a mãozinha nele Porque a mãe vai tirar uma foto bem linda Peraí Olha aqui pra mim Ih, que medo Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Passa a mãozinha nele Passa a mãozinha nele Olha pra ele Olha aqui pra mim Vem pra cá, porque ela vai estranhar você, vem pra cá, Arthur, vem pra cá, vem pra cá, que ela vai te estranhar. Vem pra cá, porque ela vai estranhar você, vem pra cá. Me diz, gente, se tem uma vida melhor que essa pra criança, dá uma olhada. O tempo aqui já mudou, ó o céu, como ficou azulzinho, vocês viram como tava brusco de manhã cedo, né? Agora, ó, já tá azulzinho de novo. Oh, meu Deus, que carinho, mas gostoso. Gente, eu não imaginava que um ganso criado, assim, desde pequenininho, era tão carinhoso e apegado nas pessoas. Se vocês pudessem ter um gancinho, nossa vida. Quem tem criança, né? Porque a gente, às vezes, tem o trabalho e não fica cuidando. Mas quem tem criança, eles não conseguem ficar longe do Arthur, fica correndo atrás dele. Onde ele tá, eles estão atrás. É muito bom. Gente, escureceu aqui, mas eu tô tão feliz, porque essa escuridão que tá vindo, é chuva. Gente, acabamos de plantar a nossa lavoura e começou a chover. Então, pensa que maravilhoso que é, né? Ai, eu tô muito feliz, porque já vai começar a nascer. Então, tudo plantado e já veio chuva. Certeza que terça ou quarta-feira já começa a encher de semente, já começa a soltar as folhinhas, né? Ai, Deus é maravilhoso, né, gente? É muito maravilhoso. Ah, falando em Deus maravilhoso, eu tô indo agora me arrumar, porque hoje é a Santa Ceia na nossa igreja. Quem é da congregação sabe, uma vez por ano você toma a Santa Ceia, né? Daí, por causa da epidemia, ficou sem tomar. Mas agora voltou, então, hoje é na nossa igreja aqui e eu vou me arrumar pra ir também. E essa árvore ali, ó, já começou a florescer. Ela solta uma flor alaranjada essa. Pensa que linda também que é. Aqui, começou agora, começo de dezembro, ela vai ficar inteirinha, cheia de flor. Fica muito linda. Perfeita também. Ah, vou mostrar pra vocês também o meu pezinho de uva. Pensa que bonitinho que tá. Olha, gente, quanta uva. Não dá pra acreditar? Tá cheio de uva, ó. Nossa, eu fico tão feliz, né? Produzindo, é muito bom, né? Ó. Aí eu não sabia, veio uma mulher aqui e me avisou que eu tinha que arrancar todas as folhas aqui que tampa, sabe? Ela, porque ela tem que bater sol, senão ela não dá uva. Ó. Aí tá assim, meu uva. Legal, né? Tá dando vários raios, gente. Começa que ele é chuva, vem uns raios, né? Trovão. Mas pelo jeito vai ser uma chuva mansa dessa vez. Não vai ser uma chuva pesada. Agora tá chovendo de verdade, ó. Começou a chuva. Graças a Deus, uma chuva boa, mansa, que a lavoura vai agradecer, né? Tá bem escura aqui já, mas eu queria mostrar pra vocês, eu gosto tanto de mostrar. É tão bom, né? Quando a gente pra anda uma lavoura e precisa tanto da chuva e ela vem. Ó. Já vou terminar meu vídeo. Amanheceu um dia de sol hoje, ó. Graças a Deus, porque agora com a chuva e esquentando, né? Aí sementinha vai sair tudo. Não saiu, tá? A hora que sair eu já posto pra vocês verem. Tô muito, muito feliz de terem vocês no meu canal. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que enche o coração de vocês de esperança, de paz, de alegria, né? E em tudo isso mais é esperança, né? Esperança de construir seus sonhos. A esperança de ter uma vida melhor. A esperança que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. E viva, gente! Viva o hoje, viva todos os dias. E esquece o ontem, tá? O ontem já não vai adiantar mais. O ontem já se foi. Então não vai fazer mais parte da vida da gente. Então não adianta eu pensar assim, Ai, eu devia ter feito aquilo, eu devia, né, ter resolvido aquilo. Não vai adiantar mais, tá? Então é só o hoje e o amanhã. O ontem já se foi, já passou, não tem volta mais, tá bom? Então pense assim que vai dar tudo certo. Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!